Eu sou o Otávio Machado, estou participando desse evento, onde o principal, me parece, são os personagens, onde na força dos computadores, além de ruptões, de comunicação, tem muita gente, gente mais velha, gente mais nova, moças, apenas que faltem crianças aqui, mas uma rapaziada de todos os outros. E acho bem interessante o jogo, onde você, quando tem pessoal que está trabalhando com vingas na TV digital, ou até pessoal de astronomia entre os índios tucanos do norte da Amazônia, até software livre, claro, que é uma área básica em qualquer coisa que se fala atualmente, na internet. Então, eu acho que essa multiplicidade de gostos, de variedade tecnológica, de pessoal, de cabeças, juntas, pode levar um bocadinho de novo na internet.